E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vocês já viram aqui, eu não vou nem fazer segredo de onde a gente está. Nós estamos no Copa. E vocês vão acompanhar esse fim de semana tão especial meu, do Rafa e do Bartô aqui nesse edifício icônico em São Paulo. Logo depois da vinheta, mas antes, como sempre, eu quero pedir o seu like. Então já deixa o seu like, já compartilha, se inscreve aqui no canal e bora então curtir esse fim de semana. Meu nome é Thiago Gomes e você está no canal Just Gomes. Bom pessoal, vocês já viram o nosso apartamento, um apartamento de 28 metros quadrados e essa vista maravilhosa que eu não sei se vocês vão conseguir ver atrás de mim. O dia está quase acabando, fim de tarde de sábado, hoje é dia 8 de maio e eu estou morrendo de fome e a gente já gravou várias coisas para vocês aqui agora. Ixi, escureceu, peraí. E aí a gente então desceu, foi fazer um pequeno tour, certo, Rafa? Estamos no andar térreo. Vocês devem estar me ouvindo mal porque eu estou de máscara. O Copan tem vários blocos. Vai até o F, do A ao F. Nós estamos no bloco B. Aqui tem algumas cafeterias, algumas lojinhas e a gente vai comprar alguma coisa para comer porque eu estou morrendo de fome. E a gente encontrou uma cafeteria vegana e eu comprei coxinha de jaca. Eu estou morrendo de fome. E a gente vai comer. Está comendo aí já, Rafa? Não. Está bom? Uhum. O que você está comendo não é vegano, né? Não. Bom, pessoal, eu vou colocar aqui vocês numa pausa, vou comer. Daqui a pouquinho eu falo o que eu achei da coxinha, beleza? Até já. É bem diferente da coxinha de jaca comercial. Essa outra era bem gostosa, parecia bem gostosa, só que não sei, pode ser diferente. Mas tem o bolo de banana também, que é grande. Bolo de banana? É bolo de banana, é que você tá. Hum. Estava com uma cara boa. Já me pediram lá no Instagram, a Ju sabe, a Fernanda? Aqui. Aqui. Ela mandou uma mensagem, ela deu as histórias. Ela falou que ela quer ver tudo iluminado de noite, principalmente o farol Santander. É, o Bartô também quer ver. Daqui a pouco o sol se põe. O sol põe o sol para o outro lado. É. É que é o nascer do sol. A gente vai acordar amanhã às cinco, padrão? Acho que sim, né? Ai, não vejo a gente comer a pizza. Eu tô ansioso pela pizza. Pizza essa, tô vendo, ó, o pessoal tá aqui, o pessoal tá aqui, você falou do pessoal. O Bartô, você falou do pessoal? É. Não pode ser grosso. Pizza essa que vai estar experimentando aqui. Esse é o próximo vídeo, sai aqui rápido. Sim. Próximo vídeo, experimentando pop vegan. Então, fiquem ligados aqui no canal. Já se inscreve se você não é inscrito, pra você não perder nada. Pessoal, essa luz não tá nada boa, não? Luz de cima, que estranho. Nossa, parece um fantasma. Olha o que a gente tá assistindo aqui, ó. Conhece esse rapaz? Pois é, uma TV enorme, gente. É Smart TV. Mas não foi pra isso que eu liguei a câmera, não. Queria compartilhar com vocês. Tá anoitecendo. Eu tô sentado aqui. Deixa eu abrir esse vidro. É capaz que faça barulho, mas... A barulho da cidade. Barulho de São Paulo. Gente, dá uma olhada nisso. Vocês estão preparados? Então olha. Aqui, ó, é o Farol Santander. Ele tá se iluminando. Vamos ver se eu consigo dar um zoom nele. Maravilhoso, né? Cidade toda iluminando. Eu tô aqui sentado já tem um tempo. Assistindo. Pra cá tem a Avenida Paulista. E as antenas da Paulista. Eu esses dias ouvi alguém falando que é a nossa torre aí. São as antenas da Paulista. E é tão interessante, assim, é tão doido a gente pensar nessa cidade desse tamanho. E que cada luzinho dessa representa uma casa, um lar, uma família. Com tantos ideais, tantos pensamentos. Tantos estilos de vida. Tantos vontades, tantos sonhos. Como a gente tem sentido sozinho, ultimamente, né? Numa coisa dessas. Uma cidade tão gigante. Tão incrível. Com tanta gente. São milhões e milhões de pessoas. E a gente tem sentido sozinho. Vai entender, né? Tempos loucos esses que a gente tá passando. Mas vai passar. Bom, e aí eu queria compartilhar com vocês, porque tá anoitecendo e... E eu acho, assim... A câmera não faz jus ao quão bonito tá agora. E é muito louco, gente. Vocês amam São Paulo? Vocês são paulistanos? Vocês moram em São Paulo? Deixa aqui embaixo os comentários. Vocês já pensaram em ficar hospedados uma noite no Copan? Em viver essa experiência nesse prédio tão icônico? Ah, lá no vlog do Copan... Eu falei que ele foi projetado, né? No vlog, não, aliás. No tour do Copan. Eu falei que ele foi projetado pelo Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, inclusive, que foi quem projetou Brasília, né? A capital do Brasil. As obras todas, né? Todas aquelas obras que a gente vê direto no jornal. São obras também do Oscar Niemeyer. E esse aqui é um dos presentes que o Oscar Niemeyer deixou pra cidade de São Paulo. Ele é icônico, né? E eu nunca vou dizer pra vocês que eu nunca pensei em hospedar no Copan. Nunca imaginei que tivesse essa possibilidade. Foi de um tempo pra cá, quando a gente tava pesquisando sobre aqueles Airbnbs interessantes, que eu vou, inclusive, deixar linkado aqui, pra vocês irem assistir depois, que a gente pensou em ficar num Airbnb aqui. E existem vários Airbnbs que estão no... Aliás, vários apartamentos do Copan que estão no Airbnb. E tem um mais lindo que o outro. Esse aqui é pequenininho, tem 28 metros quadrados. Só é mais um quarto, parece um quarto de hotel. Super bem decorado. E tem de diversas decorações diferentes. Existem vários tipos de quarto, mas tem apartamento com mais de 100 metros quadrados. E, assim, realmente, um mais impressionante que o outro. A gente queria ficar em andar mais alto. A gente tá no 24º andar. Então, o Copan tem 32 andares. E tem alguns apartamentos lá no 32º. E a gente tem muita vontade de ficar lá. Mas, enfim, quem sabe numa próxima, né? Eu amo essa cidade, gente. É muito doido. A gente olhar assim... Fazia tempo que eu não vinha pra São Paulo. Eu moro do lado de São Paulo, né? É provável que daqui a gente veja a minha casa. Mas São Caetano é uma cidade vizinha. E é muito louco. Só quando a gente para pra olhar a cidade, a gente entende o quão louca ela é. Mas o quão bonita ela é também, né? Vamos parar de filosofar, né, gente? Daqui a pouco a gente se fala, beleza? Até já. Bom, agora já são mais ou menos umas 8 horas da noite. A gente acabou de jantar. Vocês já viram? Ou melhor, vocês vão ver o que a gente vai jantar. Vou deixar já um spoiler de um vídeo que sai aqui no canal. Deve ser o próximo vídeo. A gente provou a Pop Vegan, que é um restaurante muito famoso. Um restaurante famoso, vegano, no Brasil. Eles têm unidades em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eles não entregam lá em casa. E eles são considerados a melhor pizzaria, ou uma das melhores pizzarias veganas do Brasil. Com mais de 40 sabores, tudo vegano. A gente experimentou. E daqui a pouquinho, quer dizer, logo mais no próximo vídeo, vocês vão saber se a gente gostou ou não, o que a gente achou. Eu tô aqui contemplando a vista. Tá um vídeo, viu? Deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se vai estar focando. Dá uma olhada, gente. A gente tava aqui jantando, eu e o Rafa, contemplando essa visão. E aí o Rafa falou que esperava. Ele achava que o Copan fosse muito mais barulhento. Confesso que eu também. Mas, até que bastante tranquilo se a gente pensar que a gente tá no centro da cidade de São Paulo. Lindo essa vista, né? Chegou a hora tão difícil, neste momento, neste fim de semana, que é alimentar o cão. O cachorro tá correndo pelo apartamento, este apartamento enorme. Chicão, vamos, papá? Vem. Vem, papai. Aqui, papai. Olha aqui, que delícia. Vem, papai, papai. Vem aqui, Chicão, vem. Vem. Olha aqui. Olha aqui, Chicão. Olha a Bete. A Bete raba. Vai ser difícil. Vai. Tá filmando pro canal? Olha onde o cachorro foi. E ele tá comendo na mão. Hoje ele não vai comer no prato. Hoje, ó, olha aqui, como é que tá saindo da situação. E a sujeira. Ele não gosta que filme, quando ele tá comendo. Ah, Bartô, vamos lá, meu. Olha aqui, ó. E agora, pra sair? Porque a gente também não pode pisar na comida. Tem esse negócio também. Se o chão tiver sujo, a gente não come. Ele tá envergonhado. Ele foi lá pra trás. Chicão, vem aqui. Ai, que delícia, meu. Vamos comer aí, ó. Tem que ligar a câmera pra você comer. Você não gosta que as pessoas te assistam comendo, né? Pode ser ninguém. Então, pessoal, corta aí. Bom, já são quase 11h30 da noite. Eu não sei pra onde eu olho, porque eu tô encerrando o dia de hoje com o celular. A câmera tá carregando. A gente fez umas fotos bem bonitas agora. Aproveitando aqui a câmera do iPhone e também a própria câmera. A vista, realmente, a gente não se cansa dessa vista. Tem gente que já tá capotada aqui, dormindo. O Bartô tá cansadão. O dia de hoje foi puxado pra ele. E a gente tá aqui assistindo o Big Brother, o dia 101. Que é a volta deles pra casa pra se reencontrarem. E, enfim, tamo aqui com a cobertinha. Tamo bem. Com frio. Bem frio. Tá bem frio mesmo. E a gente vai dormir já já. E o vlog continua amanhã. Então, boa noite, pessoal. Até amanhã. Bom dia, pessoal. São seis e quinze da manhã. Eu acordei já com a claridade. A gente dormiu com as cortinas abertas. Tá claro aqui no apartamento. E o sol vai nascer às seis e trinta e sete. Pelo que a gente pesquisou. É seis e trinta e sete ou seis e trinta e um? Trinta e um. Trinta e um. Trinta e um. Eu tô com bastante sono. A gente foi dormir em meia-noite e pouquinho. E a gente acordou. Estamos aqui na cama esperando o sol. Mas acho que não vai ter sol. Dá uma olhada. Olha como tá o tempo. Super nublado. Aí tem só uma faixinha aqui, ó. De sol. Mas mesmo assim eu acho que a gente não vai ver nada. Que triste. Poxa. É, acho que eu vou ficar com uma próxima. Nascer do sol visto do copão. E aí acho que a gente vai descer. Porque aqui embaixo tem uma padaria bem famosa. Que chama... Padaria Santa Efigênia. Padaria Santa Efigênia, não é? Acho que sim. Acho que é. E a gente vai lá... O Rafael vai lá. Comprar um café pra nós. Não é, Rafael? Zé Prutza. Eu sou só o artista que apresenta essa novela. E acho que eu vou voltar a dormir, gente. Bora? Então vamos lá. O andador é assim, ó. Trinta e dois andares. Mas ele serve dois andares ao mesmo tempo. Engraçado, né? Muito louco. E é muito rápido, gente. Vocês estão vendo? É muito rápido. Então foi do onze pro sete noitavo. Meio que expressa, ó. Terceiro, quarto. É muito rápido. Pra fim, a gente tá caindo, né? Pessoal, então agora tá vazio. Ontem tava bem cheio. Esse aqui é o icônico bar da onça. Por isso que é uma oncinha aqui. É aqui porque a gente entra no prédio. Os apartamentos voltados pra cá geralmente são maiores. Mas ele tá em restauração, né? Tem essa tela pendurada. Mas é muito legal, né? É muito icônico. E aqui é a Avenida Ipiranga. Famosa daquela música do Caetano Delosa. Que eu tirava com o São João. Ah, ah. O que é o burger? O burger. E aqui é aquela escadaria que termina, né? Mas ela tá fechada. Ela vai até o topo do prédio. Mira, mas tá fechada porque as transição de alféria... ...por não. Mas ela vai até o topo do Caetano Delosa. Se inscreva no canal. 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 E a gente ouve muito falar sobre as pessoas que moram aqui, sobre algumas lendas desse prédio. E a gente tinha muita curiosidade de saber de como era passar uma noite aqui no Copan. E graças a esse Airbnb a gente conseguiu realizar essa vontade, mais uma experiência vivida com sucesso. Quem sabe a gente logo mais tenha novos vlogs, novos vídeos em outros Airbnbs por São Paulo e por outros recantos aí, cantos do Brasil. E é isso, queria saber se vocês gostaram, se vocês querem mais vlogs desse tipo, deixa aqui embaixo nos comentários. Imagino que vocês já tenham curtido esse vídeo, mas se ainda não curtiram esse momento, deixe seu joinha. Se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com quem você gosta. E mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês, o vídeo de hoje é esse, então pessoal, muito obrigado. E vocês já sabem, só vai Just Go, Just Gomez. E vocês já sabem, só vai Just Go, Just Go, Just Go, Just Go, Just Go.